Uuuuuuia Tá, vou até gravar Tem que registrar isso Já que latiricas adoraram Elas saíram, não Elas subiram na árvore Só porque eu fui gravar Volta aqui As cámaras pularam no rio Ah não, tá aqui Volta aqui, vamos conversar A gente tem um lanche aqui Muito legal A gente não vai atacar vocês Não me ataque, jaguatirica, terrível. Olha ela, olha ela. Não dá pra tomar banho de sol, todo mundo. Quando vai vir um bicho aqui vai pensar que a gente tá tudo morto. A gente travou uma batalha épica. Por que eles não estão com cheiro de carcaça? Pois é. Ah, deve ser bug. Nossa, o pior que acontece às vezes de ter umas carcaças que não tem cheiro. Tá. Cuidado que a jaguatirica tá aqui. Ai, desculpa. Olha ela, olha ela, olha ela. Ela tá pendurada. Sim. Que linda. Que legal. Ela não ficou bugada de frente da gente, talvez. Ela me empurrou. Tá me empurrando da árvore? Ó, que isso. Ela tá ficando confiante demais. Alvo terá que ser feito. Não. Só em último caso, sem a gente ficar com muita fome. Mano, olha as carcaças. Quer dizer, olha tudo que a água tá subindo. Ela não baixou. Que isso. Traumas. Ah, não. Não, tudo bem, tudo bem. Eu brinco mesmo. Eu brinco. Eu até falei pra Lone. Eu falei pra Lone que eu falei sobre isso hoje no jogo ali. Eu até falei, tudo bem. A gente brinca ajuda a deixar mais leve. Tá onça bem laranjona, né? Sim, é skin mais laranja. Fico pensando. Como seria que se faz chilo com onça? No caso, principalmente... O som do Lone também. O que é isso que ela tá falando? Eu não sei. É o... É o sonzinho amigável dela, supostamente. Parou de chover. É, parou de chover. Deixa eu ver se a água tá descendo ou vai continuar. Um macaquinho. Eu ouvi. Um macaquinho. É, a água estagnou agora. A próxima chuva, a água vai subir mais ainda. Eu falo se vocês saiam dessa árvore. Saia, saia daí. Tem uma cobra! Uma cobra! Ah, não. Uma cobra? Meu Deus, por que eu achei que era uma cobra? Cobra? Eu não sei. Ela tá falando alguma coisa. Não sei porque que eu olhei rápido pra fazer comprida ali. Eu pensei que era uma cobra. Que incrível. Agora a gente tem... Agora nós temos... Esse som da Jagatirica me lembrou o bebê Uta da ilha. Ih, as carcaças ficaram lá. É. É. Não sei se ele deu Uta ou é o... Ou é o homem do Lima farjando. Eu não sei, mas tem um somzinho que parecia muito com essa... Com essa Jagatirica, com o barulhinho que ela fez. Agora a gente tem dois filhotinhos, olha. Incrível. Os jaguares e os Jagatirica. Que bonitinho esse barulhinho dela. Sim. Parece uma estressada. Comida. Estou vendo comida ali. A doida vai correndo, gastando toda a estamina de onça que ela tem. Estamina de onça. Ah... Nossa, é outra onça morta ali. Tá na água. Aqui. Ah! Uma enguia. 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 Não, ela não... Ela te tirou muita vida? Não, não, não. Ela não chegou. Foi quase. Ah, tá. Não, é porque eu acho que ela só pode te tirar a sua vida se você atacar ela primeiro. Deixa eu testar. É, ela só pode te tirar a sua vida se você ter atacado ela primeiro. Nossa. Vários animais são assim. Que susto. Você não... Tipo assim, ela só ataca se for provocado, sabe? Sim. Olha ali, ela virou uma bolinha. Que fofa. Ela virou um anel. Essa onça que tá morta aqui provavelmente foi a vítima dela. Quero pegar um pedaço. Cuidado pra não atacar ela. Se você atacar a gente tá morto. Quer dizer, você tá morto, filho. Não vai contar pra mim. Ah, mas eu preciso de papá. Tudo bem, eu vou pegar aqui. Eu não consegui pegar. Ah, conseguiu? Não consegui. Deixa eu ver se eu consigo. Peguei. O que ele falou? Me mata. Não, não vou te matar a enguia. Aham, a enguia falou me mata em português. O sol. O sol. O sol. O sol. O sol. Imagina se vem um bicho fugindo de algum outro bicho. Deixa eu se esconder aqui nesse mato. E você deixa cara com uma onça. Ah, eu tentei atacar a enguia. Eu levei muito dano. Desisto. Onde você tá? Um pedacinho de carne. Tô indo. Ah tá. Aqui ó. Ah, eu não consegui comer. Ah, tem que... Ah, acabou. Que chato. Olha lá, ela tá vindo pra terra, mano. Que isso, enguia. Acertei mais um hit nela. A enguia, ela é bem um tanque de vidro. Só tem pouquinho de vidro. Poucos ataques dão, só matam ela. Mas... Ela tem muito dano. Vou fingir, nossa. A Jaguar Chirica também tá rodando. Animais quadrados giratórios. Olha lá. Olá, amiguinho. Cuidado, não! Mano, eu fiquei preso aqui. Não pode ir. Não, porque ela ainda tem as manchinhas. Cadê a tua? Não falo aqui na beira, mas eu vou desistir dessa enguia mesmo. Macaquinho! Eu ouvi um macaquinho! Onde vocês tão? Eu tô em cima da árvore. A Jaguar Chirica tá parada ali. Cadê você? Vamos atravessar aqui a água com a Jaguar Chirica. Tá. Ó, e ela vindo junto. Tadinho. Esse jogo do Roblox tem muitos jogadores fofos. Não sei. É, eu notei isso também. Mesmo que muitos sejam... Tu vê que é criança assim, mas não é aquelas crianças maducadas, mas criança fofa. Sei lá. Tipo, amar. Amar é fofa. Sim. O que é isso? Eu tô tentando subir em cima da... Pra mim ela já afundou. Pra mim ela já afundou. Agora passou de novo. É, porque eu tava em cima dela. Aí, ó. Ah, consegui, consegui! Não! Vocês são pesadas. São muito pesadas. A Jaguar Chirica ficou de boa ali, ó. Aqui, ó. Consegui. Cada um... Essa daí é pequena demais pra ti. Vem pra essa daqui. Cada um vai ficar com... Cada onça na sua... Não. Ela afundou. Um catapimbas. Mas naquela que a Jaguar Chirica tava, ó. Ó, ela... Ah, ela desceu da grande pra tu ir lá, eu acho. Ah! Aí, ó. Ela tá mostrando ali pra ti. Ela tava girando ali. Ai. Usa o que aí? Isso. Ah, legal. Boa. Que fofinha. Que fofinha. Que fofinha. Que fofinha. Cada um... Cada um ficando... Vai nas menorzinhas. Tá fazendo full. Não faz full. Será que ela tá, tipo, não sei, preocupado que a gente tá aqui porque pode aparecer um jacaraço. Vamos sair daqui. Ah, ela tá dizendo, vamos sair daqui. É perigoso. Asterisco. Asterisco. Faz full. Sim. Que fofinho. Do nada chega um bicho ali e tem um gato e um cara da Vitória Regia. Que fofinho. Sim. Nossa, porque eu acho que a Vitória Regia grande, assim, de verdade, ela conseguiria aguentar de boa onça, assim. Ainda mais uma onça da Amazônia, que é mais leve. Ainda não se parecesse uma onça do Pantanal aqui no Amazon Sense. Majuma. Credo. Ela correndo. Sim. Não tinha uns graminhos aqui. Não tinha visto esses graminhos, eu acho, tanto assim. É. Pois é. Bonitinho. Esses aqui são comestíveis, ó. Não pra gente. Sim. Olha que é uma bebida mineral. Nath. Será que é uma menina? Nath. Parece de Natália. Não sei. Deve ser. Que fofinho. Nath. A Jaguatirica. Eu lembro que aquela acoyote daquele vídeo meu, eu acho que era Jujuba o nome. Que sim. Uma das fórmulas que eu vi que era uma... Que eu falei acoyote, porque Jujuba parece a nome de uma fêmea, né? Sim. Eu ainda fico pensando se ela visse aquele vídeo. A parolha. Sim. Estou esperando ela. Vamos atravessar pro outro lado ali. Um. 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 Um galho ali. Um. Um tam.. Um. Um.. Um. 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 Um Gila. momento do dia mesmo. Sim, é verdade. Eu não acredito. É legal isso na vida real também. Ah, pegou a Arara. Pegou a Arara. Que? A Arara viveu? Tô com longe. Ela tá com a Arara. A Arara tá aqui. Ah, ela tá viva? Não, tá morta. Ela tá com a Arara longe. Mano, a gente ia... Cadê a Arara? Tá lá, já goterica com a Arara se debatendo na boca dela. Boca assada. Nossa, eu não sabia. Eu pensei que a jaguatirica matava a Arara de vez. Ela ficou um tempinho ali. Sim. Nossa, então a jaguatirica tem muito pouco tempo. Desculpa. Hum? Comi sem querer. Ah. O que? Arara. Ah, tá. Restinho. Tem comida por ali, ó. Só que aquele lugar é mais movimentado no mapa, então... Ah, mas ninguém pode com a gente. A gente... A gente é mal. Não, a gente não é mal. É o contrário. E essa é a nossa maior flor. Sim, exatamente. É o contrário. Nós somos duas alças. E a jaguatirica. Ninguém pode com a gente. É a fórmula para a onipotência. Macaquinho. Incrível. Toda vez que eu fosse um macaquinho, eu fico... Macaquinho. Será que é... É coisa da lebre. Eu vi ontem, eu vi jacariaçu. Eu vi ontem. Ó, tem carcaço de jacariaçu aqui. Ó, tem um carcaço de peixe ali, de um pirarucu. O que é isso? Não é carne de jacariaçu. Banquete. Imagina ele tá vivo. Ai, não, é belisque. Belisque? Literalmente, o membro... O membro, não, o órgão dele ali sendo destarçalhado. É só uma beliscãzinha. Ó, cuidado chegar ali na água. Cadê tu? Cadê tu? Ah, tá. Vamos ver os bichos ali. Mas cuidado chegar perto da água. Tem um jacariaçu ali. Tem... Vem, Nath. Vem. Nathirica. Ali ele, ali, ó. Tem um peixe também, ó. Pirarucu. Tem... Nossa, o tamanho do bicho. Olha a Anta. Olha a Anta. Cuidado. Rafa, eu não sei você. Ih, ó, o jacariaçu pegou o peixe ali, ó. Estão falando. Vamos ver. Para. Tadinho. Ai, tadinho. Ai, se eu fosse... Se eu fosse o jacaria, eu teria soltado. Sei lá. Pena. Ai, tem... Tem... Que isso? Tem outra onça aqui. Outra onça? Ah, ah, oi. É, a Nath? Nath, essa... Mano, eu tô pensando em bater nesse jacariaçu. Ele falou no. Ele falou... Ah, mano... Não, eu vou matar esse jacariaçu. Vou tentar. Ah, não dá para agarrar ele. Cuidado, cuidado, Nath. Eu bati nele. Peguei. Meu Deus, peraí. Tem... Quantas onças... Ai, o peixe rastejando aqui. Eu tô grudado aqui no jacariaçu. Ah, dá para grudar no jacaré? Dá. Não, ele grudou em ti. Ah. Socorro, Nenê. Ele vai me matar. Ai. Eu não tô batendo nele? Grudei nele de novo. Que legal. Parece que tá... Ai, não. Que isso. Tem um bicho me batendo. Mas, Anta, tá me batendo. Não. Sobe na árvore, sobe na árvore. Tô tentando. Meu Deus. Por que, Anta? Nossa, Anta tá de pacto com o jacaré. Pacto. Pacto. Ih, apareceu outro jacarassu aqui, Nenê. Ixi. Mano, tô com oito de vida. Ah, não. Não. É, vai ser o fim da nossa sazão. Tô em cima da árvore, mas... Você tá na água ainda? Sim, ele tá me afogando aqui. Ah. Tudo bem. Onde? Eu tentei. Eu não sei, eu tô medo. Só tô vendo água e mais água. Água também. E eu acho que eu vou conseguir. Conseguiu? Peraí. Grudei nas costas dele. Ah, eu tô vendo. Eu tô vendo. Peraí, eu acho que eu tô vendo ele. Ah! Droga! Eu acho que esse aqui é outro. Eu acho que o outro me pegou aqui. Ai, não. Ai, eu morri. Eu morri. Esse jacarassu aqui ficou com muito pouca vida. Eu morri. É, eu vou morrer. Ele era verde? Não. O que me pegou era verde. Esse que era verde, cheio de musgo aí. Ele era o que veio ajudar. Esse que tava me atacando, sabe? Ah, mano. Nossa, mas foi uma luta muito doida aqui. A gente só tava tentando proteger o peixe. A gente só tava tentando proteger o peixe. E mesmo quando o peixe se cair. Ah, mas foi uma luta muito feliz aí. Te amo eens. Não, is inflation. Obrigado.